O PSG venceu o Lens por 3x1 pelo Campeonato Francês, terceira rodada, bela vitória do PSG, dois gols do Mbappé e um do Asensio, golaço do Asensio, um belo gol também do Mbappé que foi o primeiro gol marcado por ele Enfim, vou te falar melhor sobre esse gol, se mais nada deixa o like e se inscreve no canal Pois bem, o PSG começou bem, abriu o placar com um belo gol do Asensio, ele recebeu na entrada, bateu colocado ali da Melua, fez um belo gol e aí o PSG saiu na frente Na segunda etapa, no comecinho, o Mbappé fez uma, na verdade, uma linda jogada, foi feita pelo Lucas Hernandes, uma tabela, né, ele até foi puxado, mas saiu ali Bem, ele deu um passe ali para o Mbappé, que pegou de primeira também da entrada da área, fez um belo gol E aí 2x0 PSG, o terceiro gol saiu já no finalzinho da partida, né, no bate-rebate ali, a bola sobrou para ele, ele fez o segundo gol dele Lembappé, 3x0 PSG, e aí o Lens descontou já os 49 da segunda etapa, se eu não estou enganado Com o gol do Guilayogi, ele bateu ali a bola, desviou, matou o Donnarumma e ficou nisso, 3 para o time de Paris, 1 para o Lens E aí